Trancado no quarto, mais de semana Nada me abala, nada me espanta Acho que é foda, eu tô mal Já pensei várias besteiras sem valer a pena Minha força é maior do que o mal dessa terra Pensamento negativo nada me interessa Renascer a minha fé, preciso sair dessa De olhos fechados eu falo com Deus Cuida desse filho seu Cuida desse filho seu Busquei por sonde e não tinha mais, eu superei Tava perdido no caminho, mas eu me encontrei Momentos que foram perdidos Você que é o ator desse teu livro Se não for você, vai ser queiro O seu guerreiro e vai além Porque de graça, nada vem O mundo é pequeno, um sonho bem De olhos fechados eu falo com Deus Cuida desse filho seu Cuida desse filho seu Uai, seu app de vídeos curtos